Pessoal, saindo um pouquinho da parte do escritório, vocês vão escutar passarinho, vão escutar a criança brincando aqui na rua, vão escutar a buzina, mas vamos começar a fazer uns vídeos mais legais, principalmente fazer em frente de casa, fazer em vários locais. Nesse primeiro vídeo aqui dessa série que eu estou fazendo, eu vou contar para vocês como que foi a evolução da minha carreira. Claro que eu vou tentar resumir, vai dar uma série enorme de vídeo, mas se você gosta já do meu conteúdo, se você estiver no canal do YouTube, já aperta o sininho aqui para você receber os outros vídeos. Então vamos lá. Por que eu entrei para a carreira de TI, para a profissão de TI, de programação? Olha as coisas que eu fazia quando era criança. Primeiro que você não precisa ser um gênio, você não precisa nascer sabendo nada, você não precisa crescer com um livro de matemática na mão, você não precisa ter ninguém na família que já é programador, você não precisa ter, às vezes, influência de ninguém, basta você descobrir o que você gosta, descobrir a sua profissão. É verdade, todo mundo tem a sua profissão, o seu caminho a seguir na vida. Eu, desde pequeno, minha mãe me colocou em cursinho de montagem e manutenção, manutenção de rede, estrutura, aqueles cursinhos que todo mundo quando é criança, quem já tem 30 anos aí, com certeza, há 15 anos atrás já fez aqueles cursinhos de montagem e manutenção, Excel, Word, PowerPoint, montagem e manutenção, configuração de computador e quem nunca também, quem já teve afinidade para TI, já não se arriscou a formatar computador e ir na casa dos vizinhos para ganhar lá seus 10, 15 reais, não é verdade? Eu já fiz muito disso. Primeiro, o que eu fazia quando era criança? Eu jogava bola, caçava passarinho, andava de bicicleta, vivia em beira de rio, vivia em sítio, vivia fazendo coisas que toda criança raiz faz, então eu não sou um gênio da matemática, eu não sou um gênio da informática, eu só descobri que eu gosto de programação, mas como que eu descobri? Eu, quando eu tinha meus 17 anos lá, depois que eu fiz aqueles cursinhos básicos, né, que a gente faz mesmo, eu ganhei da escolinha de informática uma apostila, naquela época lá era de Visual Basic, então eu tive que aprender a pelo menos fazer uma calculadora e daí me contrataram para dar o cursinho. Então eu aprendi assim a fazer uma calculadora, a fazer alguma coisa. E daí eu gostei daquilo, eu gostei de raciocinar, eu gostei da lógica, gostei de fazer uma calculadora, aí depois eu fiz um cadastro de cliente, eu fiz umas coisinhas mais customizadas e eu comecei a dar aula, então eu fiquei mais ou menos aí, em média, um ano aí, por aí, dando aulinha de Visual Basic, mas eu sabia só fazer um cadastrinho, tá? Aí eu despertei o interesse na parte de programação, mas eu já não entrei na faculdade direta, tá? Aí eu terminei o ensino médio e daí fiquei naquela coisa, aquele pensamento, o que eu vou fazer? Pensava fazer psicologia, fisioterapia, direito, médico não podia porque... Ou eu tentava passar numa federal, numa faculdade pública, e meus pais não tinham poder aquisitivo, não tinham recurso para pagar uma faculdade cara para mim. Aquela época lá, hoje, tipo, o estudo é muito mais caro, mas aquela época era 300 reais a mensalidade do meu curso de análise e desenvolvimento de software. E como eu já gostava da parte de tecnologia, gostava de montar computador, redes, gostei de fazer um calculador com Visual Basic, eu fui para a área de programação. Ó, viu só como é que eu estou aqui fora? Os vezes vem tudo passando, o bom é que fica mais descontraído, não é verdade? Eu também gosto de sair um pouquinho do escritório, eu já fui muito de ficar assim, enfiado no computador de noite tentando resolver código, tá? Mas chega uma hora que você tem que ser mais humano também, tá? Voltando aqui. Então, daí eu resolvi fazer o curso de análise de desenvolvimento de sistemas. Fiz o vestibular e entrei. Só que, lembrando, nunca esqueço, a primeira frase que eu escutei do professor foi assim, se vocês estão aqui pensando que vão se dar bem, só porque sabem formatar um computador, vocês vão se dar muito mal, tá? E realmente não tem nada a ver. Você formatar um computador, você montar um computador, você montar uma rede, um cabeamento, montar a impressora para o vizinho, ele não tem nada a ver com desenvolvimento de software, é totalmente diferente. Mas eu entrei para a faculdade, eu não sabia nada, você não tem que saber nada, seu vizinho, você, eu, eu não sabia nada, nem o que era um HTML, eu não sabia o que era Java, você viu o que era JavaScript, eu não sabia fazer nada, eu só tinha aquela noção já prévia de que seria código, código mesmo, seria muito código, porque eu tinha feito daí uma calculadora simples em Visual Basic, tá? Mas a única coisa que eu fiz de Visual Basic mesmo foi isso, porque depois a minha faculdade foi só em Java, daí eu segui essa carreira, tá? O primeiro ano da faculdade foi assim, tenso, tenso. Eu nunca fui um aluno bom, um aluno exemplar, eu demorava muito para aprender as coisas, demorava mesmo, tinha coisas que eu ficava dia em noite, dia em noite, dia em noite, com livro e pesquisa e estudando com aluno para conseguir entrar na cabeça, tá? Eu sou péssimo em matemática, raciocínio lógico, eu não sou, eu demoro para às vezes pegar, tá? Mas isso você desenvolve com a prática, você não precisa ser um gênio, tanto que o pessoal que era bem gênio, assim, na minha sala, eles hoje, a maioria deles nem estão na área, eu com muito esforço consegui, me formei, e hoje eu me tornei o que eu sou hoje, né? Hoje eu tenho o maior curso de Java do Brasil, tá? Então eu saí do nada para hoje eu tenho o maior curso de Java do Brasil, certo? Então olha só que loucura. Então foi desse jeito que eu entrei para a parte de programação. Então, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou reservar os outros assuntos para os outros vídeos que vão vir nessa série, mas basicamente o que o pessoal queria saber é por que eu entrei para a área de programação. Foi justamente por afinidade, por justamente eu ter feito aqueles cursinhos, gostado de fazer uma calculadora, aí eu despertei a curiosidade de código e entrei para a área de programação, tá bom? E nos próximos vídeos, daí eu vou começar a contar como que foi a minha carreira na faculdade.